Mandar o link que eu agradeço. Eu já tô perdendo quadros FPS, que legal. Nem eu tô lá no YouTube. Tá, vou ativar os itens. Nem eu tô lá no YouTube. Tá, vou ativar os itens. Deixa eu ver agora. Ainda tá, ó. 1600, velho. Eu não era pra tá perdendo isso, tá ligado? RJ Net. Teste agora. Tchau. 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 ruim olha lá, dois mil e pouco tá melhorando, tá ligado? mesmo assim tá passando dois e pouco só queria ver, só isso queria ver o que, velho? a live, né, Lec? Não manda o link já mandei no Discord, Lec, você tá muito doido meu Discord é mutado não chega aqui eu não consigo copiar e colar, já tá aí, já, ó sim, eu vi lá numa coisa tá de boa, você tá chorando por quê? bom, porque tá lagado ali, tá falando que eu tô pegando o bagulho, eu quero ver dentro do jogo, tá ligado? Com bastante movimentação, algum bagulho mandar pro Gui ali, entra em choque eu acho que eu ganhei um item, eu acho que a minha arma tava aqui aqui Vamos lá. Qual foi, Tom? Tá trolando eu. Ai, não vai vir ninguém, não vai vir ninguém. Não vai vir ninguém, não vai vir ninguém, não vai vir ninguém. Não vai vir ninguém, não vai vir ninguém, não vai vir ninguém. Não vai vir ninguém, não vai vir ninguém, não vai vir ninguém. Não, eu errei tudo. Missão de sucesso. Ok, vamos lá. Falando que você mais ganha. Ah, já saiu, drogado. Vou chamar a Inuates agora. Alô? Oi. Tá larga aqui. Mata isso aqui. Missão de sucesso. Missão de sucesso. Ok, vamos lá. É o seguinte, mas tá muito feio, velho, sério, muito feio. E tá aparecendo as bordas pretas do lado, tá ligado? Tá muito estranho, muito estranho, muito estranho. Qualidade tipo 720, mas tá 144. Tá muito feio. Olha, pra mim não tá tanto. Não tem PC, sei lá, só com as bordas pretas, tá ligado? É menor. Ah, mano, esse moleque é muito doido. Tipo, não tá 720, 720, tá com 720 de qualidade 480. É. Muito estranho. O cara quer brincar, né? Deixa eu ver o OBS. É que o OBS tá perdendo muitos quadros, né velho? Por isso que tá aí. Eu não sei o porquê, tá ligado? Perdeu 5.800 quadros. Sei lá velho. Moral mesmo. Se dá até, é desanimo o cara. Não é para minha net, tá chegando o que eu tenho. Como eu tô atirando até ninguém não. Só para testar o... Uma bosta. Certo, uma bala. Cadê tu? Caixote. Tem um nego de Glock, velho. Headshot. Cadê? Tá o Tar, né? É. Uh. Tá parecendo que eu tô lagado. Que isso, menor? Estou muito ruim, velho. Estou muito ruim. Não. Mano, eu não acerto o bala, velho. Calma, lixo. Ó. Às vezes ele sobe para 3.000, tá ligado? Era para ele se manter nisso. Ok, vamos lá. Eu não sei, velho. Que tá acontecendo. Depois ele vai ter que... Não sei se o meu também tá igual. Eu sei lá. Lol. Vou pegar a bomba aqui, ó. Fire no caos! Fire no caos! Toma, lixo. P90 chegou na altura do pouco é só uma, né, velho? Pá! É, P90 é chato. Headshot. Onde é que ele tava? Onde é que ele tava? Tava arruchado esse... Desgraçado. Tá passando fome, velho. Tá pegando arma sua. Ah, é. Mission fail. Ok, vamos lá. Fire no caos! Fire no caos! Fire no caos! Fire no caos! Ok, vamos lá. E aí, outro nível. Aí ligaram o... XJ, né, lego? Mano, a velho tá aparecendo... Sei lá, eu tô lagando... É, não sei. Chuta não, lego. É um bagulho muito estranho, então chuta não. Ah! Mission fail. O bagulho é fazer na Twitch, mesmo. Ok, vamos sair. Isso, eu tô... Tá bugado. Acabou, não ruxou. Headshot! Tava em furga, tava em furga. Fire em uma sala! Vou plantar B, ele vai tá aqui, mãe. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Vendo! Vou fazer live lá no Coisa lá. Vou se arrastar essa porra aqui. pra ficar pra ficar lá. Essi hiscavaka. A bomba foi plantada. Ali vai lá. A bomba foi plantada. Acho que... Pelo menos. Tava lá.